E aí, galerinha, beleza? Aqui vamos para mais um conjunto de memes barra animes. Tudo ok? Vamos para o primeiro. As lógicas de animes são um pouco diferenciais, caso você não conheça. Os homens se vestem como mulheres, as mulheres se vestem como homens. As garotinhas de 3 anos parecem mulheres ronas gostas, e as mais velhas e mortais de mil anos parecem menininhas. Tem aquelas mais tímidas e aquelas mais extrovertidas, mas vamos ignorar, vamos passar para o próximo. Nesse aqui vemos 4 animes de terror, não recomendado para menores de 18. Assim, eu já assisti, então, meu grau de tolerância é muito alto, eu não passo por isso. Já assisti a Femred, a menina dos olhos diferencial. Mas ainda não assisti a Pico, e nem a o menino, e quem souber os nomes desses animes me recomende, por favores. Vamos para a próxima. E nessa próxima, nós vemos aqui claramente que... Só porque eles são os inimigos, significa que não devemos matá-los. E a resposta é que sim, devemos. Devemos destruí-los. Vemos claramente aqui com o Lati, com o Eric, com essa menina de olhos vermelhos, que eu não me recordo o nome. Que nós devemos sim destruir nossos inimigos. Não adianta nós estarmos no nível acima, que eles são inferiores e merecem ser pisados. Nessa próxima, vemos aqui que o mais infeliz personagem com seu nome mais infeliz. O Deuco. A Shana. O Kuzan. A Shuako. O Tadano. E a Kaga. E aqui, vamos ver essas duas conversas. Primeiro, estamos no Tangerina. Eu fico muito triste em ter que matar um humano que virou um Oni. Eu sei como é. Também fico quando um humano vira uma maldição. Aqui nós vemos dois caras que se preocupam com isso, mas nós temos um personagem foda que está acima do bem e do mal. Leve. Companheiros. Vejo vocês no inferno. Vamos para o próximo. Aqui vamos ter um resumo e resumido da escola. Sexto ano. Nono ano. Terceiro ano. Finalmente entrando na sua vida adulta. Vendo toda a depressão da escola. Sobreviveu todo ao bullying. Ao sexo na sala. As professoras velhas. As gostoras. E toda essa parte aí. As cornoagens. Os chifres. Aqui vemos um cara que sobreviveu todo esse pesadelo. Todo esse inferno. Vamos moça. Do que que tu trabalha? Pra quem assistiu esse anime sabe claramente qual era o seu trabalho. Mas vamos passar aqui. Por favor. Não deixe nos comentários. Aqui games de 2023. Quando o jogo não roda em 4K. 120 FPS. Não passa de um bando de mimados. Tudo chora me engano. Isso aí não é tudo bebezinho. Afinal eu. Quando tava lá com o meu game lá em 2002. Fazendo meu canal para o YouTube. Só pelo fato do mouse eu consegui virar uma espada. Era impressionante. Era coisa divina. Era coisa de Deus. Só poderia. Agora vamos aqui pra essa imagem vinda. Eu. Minha dama. Aqui é a sorte de todos que deixam like no canal. Escutou? Todos aqueles que deixam like e se inscrever. Vai ter essa grande sorte. Eu não desconfiaria. Pode acreditar. Gente. Por que eu não paro de rir disso? Por favor. Faça-me um favor. Rir de um desse meme. Só porque eu te sonarei. Os dentinhos. Ai ai. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ficou foda. Mas. Ai ai. Eu tendo uma boa manhã de sono. A boa. Não. 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 Esse meme tá escrito errado. Foi mal. Foi mal. Eu sonhando com aquela gata. Muito belíssima. Com aquela lorona lá. Aquela negona lá. Rabô. Da gótica. Rabô. Da japonê. O alarme. Filha da pô. Eu não vou descontar mais nada. Que já deu raiva. Foi mais difícil lutar com você. Do que qualquer outro. Guente. Muito difícil mesmo. Eu precisei rebolar a vontade. Pra poder te cansar. Mas não leve para o mau sentido. O arco de treinamento. São sempre tão puxados. Vemos aqui. Que pra derrotar o Nii. Precisamos cortar pedra. Precisamos levantar montanhas. Mas. Quando nós temos um poder robadaço. Só precisamos assistir um filmezinho. Pode confiar. Confia no pai. Que o pai aqui é Mestre Guilf. E todos os paranoiais. Agora deixa like. Que você ama Mizzamani. E caso não. Deixa like.